Flamengo e Fluminense entram em campo neste sábado, às 6h30 da noite, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premier e o All fará o acompanhamento em tempo real. O rubro negro é o quinto colocado, com 56 pontos, e vem de vitória no Maracanã sobre o Palmeiras por 3x0. O técnico Tite deve escalar Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Já o tricolor vem no embalo do título da Comebol Libertadores e do empate fora de casa contra o Internacional por 0x0. O técnico Fernando Diniz deve mandar a campo Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, fazer a inscrição no canal do Allsport no YouTube e ativar as notificações para não perder nada. Lembrando que toda a repercussão da rodada você confere no de primeira, de segunda a sexta, às 11 da manhã, e também no fim de papo, às 6 da tarde. Agora diz pra mim, quem leva a melhor no Fla-Flu? Rubro negros ou tricolores? Comenta aqui embaixo. Qual?